Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E bom galera, nesse vídeo tutorial aqui, vídeo tutorial 31, eu vou estar ensinando a vocês como vocês podem estar criando atalhos bem úteis, bem legais, aqui dentro do SIT, SIT for AutoHotKey, do nosso editor de códigos, que vai facilitar a vida de vocês, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem aqui códigos que você sempre tem que estar colocando, que acaba se repetindo, né? Então, em todo o script é bom, geralmente não é sempre, às vezes eu até esqueço, colocar aquele nosso comando aqui, o single stance force, para não ficar aparecendo aquela mensagem de confirmação toda vez que a gente faz uma alteração. Então, para quem não se recorda, por exemplo, eu crio uma tecla aqui e aí eu coloco aqui para exibir uma message box, tá? Para quem não sabe, quando a gente tem uma ação só, a gente não precisa, obrigatoriamente, colocar a ação aqui embaixo, um return. Se for uma coisa só, a gente pode colocar aqui na frente, tá? Então, se a gente colocar o message box sem mensagem, ó, vou executar aqui, ó, vou apertar o ESC. Ele aparece aqui por padrão, ó, pressione OK para continuar, certo? E aí, se a gente vem aqui, ó, e troca, por exemplo, de tecla para o F1, ah, quero que quando aperte o F1, aperte essa mensagem. Eu vou lá, salvei, dou play, ele aparece essa mensagem chata perguntando, falando que já tem uma instância rodando, e se a gente quer rodar em cima, essa nova em cima dessa antiga, né? Ou seja, substituir, você coloca sim e ele ainda pergunta de novo. Então, é bem chato, aí, para isso, a gente coloca aquele comandinho. E, esse tipo de coisa, a gente pode ter atalhos aqui, ó, tem um atalho para esse, para o image search, pixel search. Então, você começou a criar seu código, clicou ali, ó, já trouxe para você ali, ó, certo? Aí, vou fazer agora a busca de imagem. Vou, ó, clico ali, ó, já traz a base de busca de imagem, que é o loop. Já traz um comando aqui, ó, tudo certo, e a imagem que você vai mudar o nome. E aqui dentro da ação, caso encontre a imagem. Agora, eu quero fazer uma busca de pixel search. É praticamente a mesma coisa, né? Só muda o nome do comando. E aqui, o pixel search tem a cor que você vai informar, a variação que não é obrigatória, que você pode apagar, e o modo, e a ação. Então, você tem esse tipo de comando rápido. Quando você precisar, você tem aqui, salvo. Como é que você faz para estar criando esses comandos? Você vai vir aqui nessa opçãozinha aqui, ó, script let utility. Você pode apertar o ctrl mais 3 também, que abre essa opção. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Vai trazer essa listinha, que foi os que eu criei. Certo? Mise search, pixel search, single instance. Então, o que você faz? Cria o código primeiro antes aqui, porque aqui é ruim a visualização, para você fazer o código aqui. Então, por exemplo, cria aqui um código. Sei lá, vamos colocar aqui um comando aqui de gui. Um gui é de um edit, tá? Por exemplo, tá? Um comando bem simples. Vai ter linhas, e a gente coloca aqui um loop aqui. O message box, oi. É só um teste, tá? Só para ter mais linhas e indentação aqui, ó. Um espaço, etc. Aí, apagar, copiar, copiar já o código. Aí você vai lá, vai dar um novo aqui, vai dar um nome para isso. Por exemplo, sei lá. Gui. Gui. Imagem. Um exemplo. E nesse gui imagem, você está ali nele, você vai vir e colar o que você quer. Aí você fez isso, você vai vir aqui, ó. Salvar. Já salvou, não aparece nada. Tá? Ele salvou. Se você salvou, você vai ver que ele não vai aparecer aqui. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó. E colocar para adicionar tubar. Aí ele vai, ó. Tem que escolher o código, né? Coloca aqui, ó. E adicionar. Aí ele dá um reload aqui e adiciona ali, ó. Tá vendo? Você também, você não precisa todo o código que você colocar aqui e adicionar aqui. Senão vai ficar um monte até aqui no final. Não tem condições, né? Então você... Ah, tem aqui sua lista. Quer adicionar aqui no código? Só vem aqui, ó. Inserir no site. Aí deu um errinho aqui. Bom, aqui deve ser... Por quê? Deixa eu ver. Não era para ter acontecido esse erro, tá? Inserir. Pronto. Beleza. Deve ter sido algum bug, tá? Galera, mas isso aqui nunca aconteceu antes. Então, é só fazer isso. Ou aqui também, ó. Abrir, abrir uma nova aba, tá? Então, você não precisa estar adicionando tudo aqui. Aí você quer deletar isso aqui. Tá, beleza. Ah, pode renomear. Fácil, né? Vou deletar. Mas se você deletar aqui, ó. Você vai ver que ele ainda está aqui. Certo? O que você tem que fazer para você sumir daqui os que estão aqui? Ou esse, por exemplo, que eu já deletei e ainda está aparecendo aqui. Não adianta você vir aqui, ó. Vou salvar. Vim aqui e abrir de novo. Criar outro script que ele vai continuar aqui. Você vem aqui e clica com o botão direito aqui. E vem aqui, ó. Edit User Toolbar Properties. E aqui embaixo você vai ver que tem algumas linhas. E você vai vir aqui, ó. E deletar essa última. É só você ler aqui, ó. Guia e imagem. Foi o que eu adicionei. Vamos lá. Deletei, né? Salvei. E fecho. A gente vai vir aqui, ó. E faz um Reload. Reload Toolbar. Recarregar. A barra de tarefas. Tarefas não. Toolbar, né? Não sei qual seria a melhor tradução. E beleza. Ele já tem agora os três que eu estava e sumiu daqui o que eu tinha. Então é bem útil, tá? Esses tipos de comandos que vocês precisam. Né? Tá colocando rápido. Que vocês sempre usam. Já tem uma base pronta. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like se tiver alguma dúvida, sugestão. Deixem nos comentários. Ou entrem em contato comigo aí, galera. Obrigado. Fui. Fui.